É mais uma DMC Max, hein? A maior tá placa que nós tá passando, molequim Vai segurando Humildade nós tem que ter, mas sem render pra qualquer um Meus amigos eu sei quem são e não troco por nenhum Sei bem quem é cada um e também aonde eu piso Pra alguns é sem amor, pra outros é só sorriso Me torna o meu paraíso, onde eu tiro meu stress Tem verdinha, tem, me ajuntei com as paniquete Tem balinha, tem, elas querem sentar pro chefe Então sai da minha frente, porque hoje eu tô mais foda O que a tropa tem, que invejoso se incomoda A BM ronca alta igual turbina de avião E a vista na gaiola, só de lance de copão Tão no rolês e pros cria, na favela em que eu nasci Ficha limpa a carta branca, pra entrar e pra sair Rola a transmissão ao vivo, lá da 021 No camarote de vidro, que não é pra qualquer um Então vai a real escumbo, deixa todo mundo ver Se hoje em dia o pai tá meca, vai ter miséria pra quê? Tem verdinha, tem, me ajuntei com as paniquete Tem balinha, tem, elas querem sentar pro chefe Então sai da minha frente, porque hoje eu tô mais foda O que a tropa tem, que invejoso se incomoda Tem verdinha, tem, me ajuntei com as paniquete Tem balinha, tem, elas querem sentar pro chefe Então sai da minha frente, porque hoje eu tô mais foda O que a tropa tem, que invejoso se incomoda Tem, tem, tem É o bicho Música Tchau.